Olá galera que acompanha meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem vindos. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Galera, esse vídeo é mais para chamar a atenção dos pais. Veja bem, olha que minha criança, ele está aí na garagem, sozinho, já para ir para a escola, né? O carro está do lado de fora, só que tem uma moto ali, uma XRE encostada. E você vê que ele tira a bicicleta dele ali e fica olhando para o veículo lá, ó. Daí então ele vai, se aproxima, sobe no veículo e fica ali tentando fazer alguns movimentos bruscos. E vocês podem observar que esse veículo aí, ó, ele está colado na parede e ele nunca precisou mexer aí. E dessa vez, com um pequeno descuido enquanto eu estava ajeitando a lancheira dele, ele ficou aí, ó, se jogando em cima da moto, ó, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Então vocês veem aí que é muito perigoso, né? A chave não está aí no quadro, a chave está fora. E com tudo isso, eu fico assim, ó, perplexo em ver essa situação. Então eu estou soltando esse vídeo na rede para alertar os pais. Cuidado com as nossas crianças, né? Que é nosso bem precioso. É quem a gente ama mais do que tudo. Com certeza isso aí é verdade, né? A gente como pai, às vezes a gente fecha os olhos para algumas coisas. E está aí o perigo, ó. Vocês observam que ele consegue mexer no guidom, tentar alinhar ela e sai, né? Observa. E vocês veem que a bicicleta lá deixou de chamar a atenção dele, né? Ele já não se interessou mais com a bicicleta, ó. Ele tenta tirar ela do lugar. Vocês observam aí que ele usa um pouco da força, já que essa XRE é um pouco pesada. E mesmo assim, ele tenta, ele tenta de toda maneira tirar ela do lugar. Observe, ó. Tenta empurrar, ela está engrenada. Pelo que eu estou vendo aí, ela está engrenada. Ele não tira do lugar. Percebeu que o fundo rabiou na hora que ele pressionou o pneu dianteiro para a parede? O fundo rabiou. Ele não consegue tirar ela, ele usa força. E isso é um perigo, pessoal. Uma moto dessa caindo em cima de uma criança dessa, ele tem apenas 7 anos de idade, né? Ele é esperto, mas não totalmente esperto. Porque essas crianças, queiram que não queiram, tem um pouco a mais de curiosidade. Você vê que ele se afasta, analisa que ela não está legal e volta. Aí ele vai pegar a chave do quadro. Que a chave está em cima de uma mesa aí do lado. Só dá para ver pela outra câmera, mas não estou com ela aqui agora ativada. Põe a chave no quadro e tenta desengrenar a moto. De qualquer jeito, jogou e conseguiu desengrenar a moto. Quando ele empurra, a moto prossegue. Aí ele percebe aí que a moto está errada. Ele vai tentar colocar no lugar. Se vocês observarem, o tripé dele ali, encostou no pé dele. E ele não conseguiu mais tirar o veículo. O que faltou, pessoal, para poder ele ser acidentado aí? Vamos ter cuidado com nossos filhos. Eu agradeço a todos vocês. Se vocês puderem compartilhar para alguns amigos, compartilhe. E mostre que é muito perigoso.